No vídeo de hoje nós vamos explorar um pouco melhor a ferramenta Passeio que é disponível no Google Earth. Para iniciar então a nossa atividade de hoje eu vou selecionar aqui os pontos polígonos e o trajeto desenhado por nós no último vídeo. Seleciono Passeio pelo Trajeto e clico na câmera. O Google Earth está reproduzindo um passeio que foi gravado anteriormente. Esse passeio foi gravado e salvo e se você quer saber como fazer isso é só assistir o vídeo anterior. É importante dizer que a reprodução desse passeio ela não depende da habilitação nem dos polígonos nem dos pontos e nem do trajeto. Por isso eu desabilitei as opções, cliquei novamente em Passeio pelo Trajeto, na câmera e agora perceba que o Google Earth vai reproduzir o passeio, porém sem as informações mencionadas anteriormente. A ideia hoje é que nós exploremos essa ferramenta considerando não só o trajeto como base, mas considerando neste caso especificamente a marcação de pontos em diferentes localizações disponíveis. Para isso vai ser necessário criar uma pasta, então vou em meus lugares com o botão direito, Adicionar Pasta, e essa pasta eu vou chamar de Passeios por Parques e Praças, porque os pontos que eu vou identificar no Google Earth são de praças ou de parques. E depois eu clico em OK, a minha pasta está criada. Agora é necessário que eu identifique em Pesquisar o meu primeiro ponto de interesse, que no caso está na Praça dos Três Poderes em Brasília. Para essa atividade é importante que a camada, denominada Construção em 3D, esteja habilitada, porque é a habilitação dessa camada que faz com que a nossa visualização do terreno seja conforme aparece no vídeo. Com a bússola e com a ferramenta de zoom, eu consigo modificar a visualização da minha imagem. E eu vou escolher uma visualização de acordo com o que eu quero que apareça no meu passeio. Feito isso, eu adiciono então o marcador. Vou nomeá-lo de Praça dos Três Poderes, posso modificar o ícone, caso eu tenha essa necessidade, e arrasto para um local mais adequado para essa marcação. Uma vez que ele foi criado, é só clicar em OK. Agora eu clico com o botão direito na Praça dos Três Poderes, e em visualização instantânea. Perceba que eu fiz o mesmo processo já com outras marcações, nesse caso Central Park, Plaza de Armas e Parque Farroupilha. Então eu vou em Passeio por Passos e Parques e clico na câmera. O Google Earth está pronto para começar a gravação. No entanto, é necessário que eu escolha a primeira imagem que vai aparecer nessa gravação. Poderia deixar na Praça dos Três Poderes, mas neste caso eu quero que apareça todo o globo. E aí Quando a imagem estiver pronta, é só clicar no botão vermelho. Pronto, o Google Earth iniciou a gravação. A cada vez que eu quiser mudar a imagem, é só dar um clique duplo, então, no marcador. Neste caso, o primeiro clique duplo foi dado no Parque Farroupilha. Em seguida, eu vou fazer a mesma coisa para o Central Park. Praça dos Três Poderes. E por último, a Plaza de Armas. Veja, o tempo que eu demorar para realizar esse comando do clique duplo, é o tempo que o Google Earth vai continuar gravando. Perceba que ao lado tem um microfone, onde é possível também clicar no microfone e gravar a voz, ou seja, fazer um roteiro a partir dessa imagem. Assim que for concluído, o Google Earth vai reproduzir o vídeo, mas se você quiser salvar, é só clicar no disquete, nomear então este passeio. E ok, veja ali que este passeio apareceu. No caso, eu quero reproduzi-lo já, então eu deixo selecionado o passeio e clico na câmera. Temos aí, portanto, a reprodução de todo o passeio que foi elaborado antes. Lembrando que essa é uma ferramenta que pode ser utilizada, considerando diferentes bairros de uma mesma cidade. Equipamentos de transporte, construções históricas. Características físicas diferentes do território. Ela pode ser usada ainda para conhecer a realidade de outros países e ter outras referências. Então, ela é muito interessante para ser aplicada no ensino de geografia. Uma vez que o meu vídeo está finalizado, eu posso então salvar. Vou com o botão direito na pastinha passeio por praças e parques, salvar como. Abrirá uma janela em que eu posso selecionar o destino do meu arquivo. Agora eu posso ter acesso a esse passeio, aos pontos marcados, em qualquer computador, desde que tenha o Google Earth. Abrirá uma janela em que eu vou deixar o casamento decorado, portanto, para ser antes gostoso. ESPruirá uma janela nessa dificuldade. Para isso, eu posso ter acesso a esseapro. Vamos lá nos vídeos e eu vou mostrar algumas fotos. Vamos lá. Obrigado.